So, 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 so Olha para a mesa, oh A farda do show So, 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 so Pedras de glas Atra de contem E a lei iluminación So, 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 so E a lei iluminación E a lei iluminación So, 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 so E a lei iluminación 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 Agora já me buscas, cada rato me amas Não dejas sonar meu telefone Eu já vivo feliz, alegre com minha família Já não volvas a amostrar-me Agora já me buscas, cada rato me amas Não dejas sonar meu telefone Eu já vivo feliz, alegre com minha família Já não volvas a amostrar-me Sou, sou